Olá, no vídeo de hoje eu vou te dar um guia definitivo para que você aprenda a operar ações na Bolsa de Valores. Então, vamos lá. Bem, o mais importante de tudo é você, que você precisa para operar ações, é de fato ter uma conta na corretora. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, onde eu vou mostrar, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês também, a plataforma de negociação. Mas aqui é o site da XP, a XP hoje é a maior corretora do Brasil. Eu só estou exemplificando aqui, você pode abrir conta em qualquer outra corretora, enfim, existem outras corretoras também no Brasil. Temos aí diversas delas, temos Clear, Modal, Orama, Ágora, enfim, os bancos também têm as suas corretoras, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, enfim. Tem uma infinidade de corretoras, a Toro, enfim, Easy Invest, enfim, que agora virou Nu Invest, o Nubank comprou a Easy Invest. Então, assim, tem diversas corretoras que você pode estar abrindo conta. Eu vou mostrar na XP que é a qual eu possuo a minha conta. Então, você vem aqui, abre a sua conta. Hoje, todo o processo é digital, é bem simples, bem fácil, você manda toda a documentação pelo próprio celular, você pode abrir pelo celular, que é até mais prático, porque você já vai tirar foto, tirar foto do seu comprovante de residência. Então, é super tranquilo. Bem, aqui você vai colocar os seus dados cadastrais. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu nome, eu vou só abreviar aqui só para a gente conseguir. Vou botar aqui um e-mail fictício aqui só para a gente poder continuar com o cadastro. Ele vai perguntar aqui informações básicas. Eu vou botar aqui a data de nascimento. Aí o celular aqui, eu vou botar um qualquer só para... Você possui um assessor? Se caso você já tenha algum assessor, é só você marcar aqui sim e colocar o código dele. Se você tem algum procurador, que tem pessoas que podem ter procurador, você marca sim e vai ter que preencher os dados desse procurador também. Bem, você pode deixar, se você vai querer receber SMS, e-mail, WhatsApp, é só você desmarcar caso você não queira. Bem, e aí a próxima página... Ele diz que eu já possuo uma página, uma conta, por isso que ele não permitiu que eu abrisse aqui. Mas, na página seguinte, o que ele iria perguntar? Informações referentes à minha residência, enfim, o que eu tenho de rendimento, coisas desse tipo. E depois eles pedem para você enviar uma foto da sua identidade, CPF ou da CNH, e ir com comprovante de residência. Basicamente são esses documentos que são solicitados pelas corretoras de um modo geral. E aí depois você vai, uma vez tendo tudo cadastrado, tudo ok, você vai transferir a quantia que você quiser para a corretora, para você poder começar a fazer as suas operações. Bem, e aí, uma vez feito isso, você tem a possibilidade de contratar uma plataforma de negociação, que é exatamente o que vocês estão vendo aí na tela, onde você tem diversas ferramentas que vocês vão poder utilizar, ou utilizar o Home Broker da própria corretora. O Home Broker é uma plataforma também de negociação, só que é mais simples do que a plataforma, no caso, o Home Broker é bem mais simples, e algumas têm gráfico, como esse, outras não. Então, sempre bom você ficar atento se você vai ter a visualização de gráfico. E a partir do gráfico, é você começar a fazer as análises. Então, você vai poder identificar regiões onde o preço chegou e ele não conseguiu ultrapassar. Então, ali a gente tem uma resistência, que o preço resistiu e não conseguiu ultrapassar aquela região. Da mesma forma que o preço está caindo e ele chega em um determinado ponto que ele não cai mais, porque ali foi encontrado que é uma região de suporte, onde o preço daquele ativo, especificamente, ele acaba não... Enfim, você consegue estar configurando ali todas essas regiões de suporte, resistência, índice de alta, de baixa, você consegue fazer todas as configurações aqui através. Bem, e aí como você escolher a melhor ação? Afinal, nós temos hoje quase 500 empresas listadas na nossa Bolsa. E hoje temos aproximadamente entre 80 e 90 ações que compõem a carteira teórica do índice. Então, e essas ações, elas são as mais negociadas, que são Vale, Petrobras, os bancos de um modo geral. Então, quando eu digo bancos, os bancos tradicionais, que é Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, são os bancos de maior relatividade, de importância, vamos dizer assim, para a Bolsa. Então, é importante vocês ficarem olhando e aí depois é vocês colocarem em prática alguns dos vídeos que eu coloquei aqui falando sobre a análise técnica, sobre o price action. Isso aqui é um gráfico limpo, onde você não tem nenhum indicador, você só tem basicamente o preço da ação e o mercado. Então, é o tipo de coisa para vocês exercitarem, identificarem as regiões, pegar um gráfico limpo que não tem nada, para que vocês possam analisar e inclusive ver o movimento dos candles também, que é extremamente importante na hora que você vai fazer a análise de um preço de uma ação. Então, eu particularmente gosto de olhar todos os cenários para, de repente, uma, sei lá, de repente vir a ter problema com uma operação específica. Então, é sempre bom ter cuidado e parar com calma realmente para você avaliar quais são as opções e as melhores alternativas. Então, pessoal, é isso. O vídeo é bem curtinho. Dá para mostrar aí que realmente você precisa abrir uma conta na corretora, é o primeiro passo. Depois, você solicitar a plataforma de negociação, seja ela um home broker ou uma plataforma como o Profit. Você sendo cliente da XP, da Bluestar, você tem o Profit Trader XP gratuito, que é exatamente um Profit, só que com a carinha da XP, mas é atendido pela XP, no caso, o atendimento. E não deixa aí de estar compartilhando para outras pessoas que queiram também. Não esqueça de ver os outros vídeos que eu falo de setups e tudo. O objetivo desse vídeo aqui não era falar de setup, não era falar nada disso, e sim como você vai começar a investir em ações. Então, o primeiro passo realmente é abrir conta na corretora, depois transferir o dinheiro para lá e começar a fazer algumas coisas devagar para você ir aprendendo os movimentos, de como é que a ação se comporta, com base nos indicadores financeiros também. Então, vocês vão conseguindo entender a dinâmica realmente do mercado. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar. Extremamente importante esse alinhamento aí, tá bom? Um abraço, vejo vocês aí no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então, não deixe de assistir.